Fala galera, eu sou a Aloibu, um vídeo novo aqui no canal de um jogo novo, New World, bom para quem não conhece esse jogo, ele é um jogo para PC, que é no intuito do PVP e o PVE, é um jogo online, então tem vários outros players aqui, PVP, você vai lutar contra outros players, o PVE é contra mobs e quests no mapa que vão ter monstros e tal, deixa eu tentar matar esse bicho aqui, porque eu estou level 9 e eu sofro para matar um lobo, mas é porque ele está level 15, eu estou fazendo graça, eu poderia estar matando o mobo do Tomei-me? Lembrando que esse jogo aqui galera, você tem que dar uma olhadinha, se o seu PC ele aguenta, ele está na Steam, você pode pegar ele lá e dá uma olhadinha se o seu PC aguenta, beleza? Porque é um joguinho de 40 GB, então ele é um jogo pesado, eu estou jogando na resolução média, na média não, eu estou na alta, não estou na resolução super alta, porque o computador deu uma chiada aqui, quase faleceu para falar a verdade. Eu vou mostrar o mapa, ah tá, aquilo ali é um frango correndo, eu acabei de descobrir, invasão, compro um quinta-feira dia 21, então galera, para participar da invasão você tem que estar no level 50, e eu estou no level 9, então infelizmente não vai rolar, mas é assim que funciona, você vem aqui no quadro de guerra e se inscreve aqui, ó, aperta o E e se inscreve, Mas como eu estou no level 9, né, estou longe do level 50, então vamos fazer essa missãozinha ali junto, beleza? Fute contra os Guardiões Anciões em Arcturus, para sua iniciação na Aliança, a Aliança é o que eu me inscrevi, você pode escolher um desses três, né? Você tem aqui a Aliança, que é esse amarelo, tem esse roxo e o verde, só que eu esqueci o nome dos outros, Então, bora seguir aqui e fazer a missãozinha Bom galera, cheguei aqui no local, né, cheguei não, não, estou quase chegando, é, estão vendo aqui, ó, vou atravessar isso aqui, mas é pertinho É, só que eu estou vendo uns ETs, não, como é que é o nome? O executor aqui, ele é level 8 Então, ei, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, tem fôlego, meu Deus, não sabe nadar não Ah, ainda bem que não Tome Eita, eita, exceção Calma, esse bicho aqui eu nunca matei a primeira vez É, eu ganhei, ganhei merda nenhuma Mate e derrote 8 Guardiões Procure 3 Orbs do Ancião em Baús de Actros Deve estar dentro, isso Hum, vai chover Ah, viu, ele tem uma sequência Ah, lá vem a sequência Nossa, ele destruiu meu bagulho, não, né Será que ele destruiu meu, meu, meu coisa? Vamos rapidinho, galera Meu escudo Não, tá aqui, graças a Deus É porque a porrada dele foi tão forte Que ele conseguiu quebrar meu escudo Isso aqui tem um coisinho pra gente ler Ficar você, ô Dermilinguido Errei Foi mal, foi mal Morre, cão Consegui É Eu vou indo aqui pra dentro Porque deve ser pra cá que tem esses Esses negócios Vamos dar uma curadinha, né Pô, por que que o pessoal aqui tá level 3? Eu tô level 9 ainda Me botaram nessa missão Ih, não, meus bichos é lá fora, mano O que que eu tô fazendo aqui dentro? Hum, hum Deixa eu ver se é alguma coisa isso aqui que eu tenho que pegar Nada Ué Procure orbes Ah Um bicho fingindo de morto bem ali Nossa, ela é escandalosa Ela leva um tumbinho Opa, eu fiz merda, calma Pronto Eu tô achando Na verdade, não era nem aqui Que era pra eu ter É lá atrás, ó Eu vou sair correndo, amigo Pena que a gente quer Agora veio aqui Ih, caraca, meu irmão Meu Deus, o negócio aqui é esquisito mesmo, hein Calma aí, calma aí Vamos ver se é isso aqui É isso aqui mesmo Ah, beleza Então O mais difícil a gente já tá achando Porque lá fora tem um monte de bicho, né Olha O bicho nem me viu aqui, né Vou matar você, então Tô lascadinha Pena pra quem te quer, meu amigo O que você acha? Vou dar mole não, filho Cadê os caras que estavam matando aqui? Eita, papai Só quero que dê tempo Deu Ai, mané Opa Tô apertando aqui pra poder Proteger Puts, velho Caraca, que merda, cara Ai Ó, o irmão sempre vem defender, né Ô, meu Deus Deixa eu só pegar um negocinho aqui, ó Tchau, amiguinhos Nada contra Ó, vamos embora, viu Cê é doido Se der, eu pulo até esse negócio aqui Lembrando que grandes alturas Levam grandes tombos E grandes mortes Não dá pra descer por aqui, não De vez em quando eu desço assim mesmo Ei, não Ô, vamos parar, seus band merda Cacete, mané Eu vou me jogar daqui Ai É o chefe da avassarável Mas ali tá puta, ali, ó Calma, deixa eu recuperar aqui Deixa eu ver se aqui É muito grande Beber um pouquinho de água Por quê? Deixa eu ver se tem alguma outra carne aqui Pra gente Não tem, caramba Não tem uma carne aqui Caraca, que merda Tá bom, galera Vou tentar fazer um negócio aqui Depois nos acuda Ui Consegui, mané Graças Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, beleza Então, agora a gente tem que Voltar pra cá A gente tem que voltar pra cá Que susto, mané Calma aí, galera Vou dar uma pausa aqui E a gente já tá lá Bom, galera Já cheguei aqui Pra entregar Nossa missão Nós vamos entrar aqui Na igreja Vamos entregar a missão Brilha Agora começa o esforço real Para deter a conversão Toda a gratidão Minha A luz da aliança Brilha dentro de você Bom, galera É Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Porque Infelizmente Não vai dar pra fazer Muita coisa agora Eu tô com o level baixo E meus itens Estão ainda tão Bem fraquinhos E eu quero melhorar isso E no próximo vídeo Com certeza Depois do vídeo Do Javali Gigante Vou estar bem melhor No próximo vídeo Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Fuuu